Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês o que eu penso a respeito de procrastinação e proatividade. Ultimamente eu tô uma pessoa que procrastina muito, é sério, ou seja, deixa tudo pra amanhã e depois da manhã e assim vai, a vida se perde, mas eu acho que é meio que falta de motivação, na verdade, né? Quando a gente encontra algo que nos motiva, vem a proatividade, se bem que, pelo que eu tô percebendo em anúncios de emprego, essa palavra, né, proatividade, procura-se pessoas proativas, acho que eles estão confundindo, tá? Proatividade é quando você, em minha opinião, quando você tá fazendo uma coisa pra qual você foi designada, ok? Tá lá no seu ambiente, na sua função e antecipa as coisas pra melhoria da sua função, mesmo antes de receber ordens, ok? O que eles estão buscando, eles estão usando esse termo pra acúmulo de funções, certo? Eu vejo anúncios, ah, você tem, eu preciso de caixa, porque minha experiência é em caixa, né, durante 15 anos e tal. Isso é de caixa, ó, mas você vai ser caixa, você vai fazer lanche, você vai atender mesa e você vai fechar a conta, claro, né, sendo caixa. Meu, isso não é proatividade, isso é acúmulo de funções, ok? Você pega uma pessoa pra fazer mil coisas e pagar um salário, né, daquela função que ela teria que fazer. Proatividade não, proatividade é você conferir teu troco, você é caixa, você confere teu troco, você, se essa casa não tem troco, você vê que falta, você, antes de ir pro trabalho, você tenta também conseguir troco pra sua função, mas não, ah, tá lá, ai, aquela mesa tá querendo ser atendida, você sai do caixa e vai atender a mesa. Aí, pelo amor de Deus, né, aí eu acho que vocês estão usando a palavra errada pro que vocês realmente querem. Uma palavra bonita, né, mas pra dizer outra coisa. E voltando à procrastinação, meu, é difícil, quando a gente fica desmotivada, eu não sei se eu me acomodei com esses oito meses de desemprego, ou se a coisa tá brava mesmo, ou se eu fui mal acostumada nos meus empregos anteriores, que era uma função que eu sabia fazer, dava a remuneração adequada e não explorava. Mas hoje tá terrível, e assim como quem acompanha meu canal e já viu meu outro vídeo, que eu falava, estou há seis meses empregada, agora já se passaram mais dois, tá pior, tá pior. Tudo que eu falei antes tá pior. Você vê anúncios, muitos são ciladas, outros têm essa proatividade, exigir a proatividade. Você é sincera, você chega, você fala, né, mas a pessoa sempre arruma uma brecha pra falar assim, ah tá, então você não quer porque você não precisa. Sim, precisou, preciso, precisamos. Mas a gente também tem que ter o nosso valor, né? Então, é... São palavrinhas, mas palavrinhas que podem ser empregadas pro bem ou pro mal. Procrastinação pode ser preguiça, na cabeça de muitos, pra mim não é. Pra mim procrastinação é falta de motivação mesmo, e até mesmo se dando um pouco de valor. E proatividade é aquilo que eu falei, proatividade é algo que você tem por aquilo que você foi designado, e não pra fazer barba, cabelo e bigode. Entendeu? E é isso aí, galera. Palavrinhas que podem ter diversos sentidos. Mas eu compreendo muito bem quem leva pro lado da coisa que tem a ver com o seu eu mesmo, tá? Gente, sinceramente, é... Eu acho que a gente deveria se respeitar mais. As pessoas, os superiores deveriam respeitar mais também. Pessoas que têm habilidades, pessoas que têm talento. Eu sei que tá meio aquele umbral, aquele negócio que todo mundo quer pegar a vaga de todo mundo, e todo mundo faz por menos, e quem aceita por menos é o que consegue, mas, gente, vamos ver que tem gente que pode ser muito mais útil pra sua empresa. Certo? Sabendo o seu valor, não querendo migalhas, quando ela pode te dar uma produtividade melhor, que nada tem a ver com proatividade de gente que vai fazendo mil coisas pelo salário de uma função. Eu acho que é meio assim. É uma questão de você ter bom senso. Tanto superiores quanto a pessoa que tá lá disposta a um cargo que, meu, vai... Se ela não aceitar, não é porque ela não tá precisando, é porque realmente ela viu que ela não vai conseguir manter aquele bom humor e aquela produtividade por muito tempo, porque tá sendo muito exigido muito dela. Então, não subestimem os procrastinadores e não superestimem os proativos, porque sempre tem algo, algo nas entrelinhas de insatisfação nas pessoas que aceitam um cargo muito amplo por algo que não vai dar um retorno, né? Se você, você, patrão, se você pensa, eu produziria tanto por isso que eu tô oferecendo? Por essa carga horária imensa? Por essa remuneração pequena? Então, se coloque... O importante é se colocar no lugar do outro. Entendeu? Valeu? Por hoje é só. É isso que eu penso. Tchau. Foi!